Já que vocês estão tão hypados com a nova Porsche 911 do passe, hoje é que eu decidi desembolsar mais de 5 mil créditos só pra poder comprar 40 níveis do passe pra liberar a segunda versão da Porsche. A versão que ninguém teve tempo ainda de pegar, mano. A versão tunada do nível 35. E eu decidi testar ela no freestyle fazendo mais de 10 das plays mais difíceis do jogo pra ver o quão melhor essa versão tunada é comparada à versão básica do passe. Com licença, meu amigo. Vou levar essa bola aqui pro teto. Nossa, caralho! Que forte, mano! Toma, véi! Lembrando, caso esse vestido deixe com aquela vontade de ter uma Porsche na sua garagem, não se use o código FOREUNSQUADORDALOJA antes de comprar o passe, porque você estará ajudando muito mesmo a manter o canal de pé. E bom, eu vou rodar a propaganda rapidinho aqui e já volto com, possivelmente, o vídeo de freestyle mais insano do canal até os dias de hoje. Fala aí, galera! Beleza? Faro aqui. E, mano, o vídeo hoje está sendo patrocinado pelo RLExchange, mano. Que, pra quem não sabe, é o melhor site para compra de itens disponível para todas as plataformas. E os preços são os melhores que existem por aí. Então, mano, se tu quiser tonar o seu carro, velho, é literalmente a melhor opção que você tem. E, galera, também não se esqueçam de usar o código FIREWALP, que, além de você ganhar 3% de desconto e ficar o mais barato ainda, vocês ajudam muito o canal. Ok, ok, mano. Esse é o local mais bonito, velho. Olha isso, tio. Mano, essa versãozinha tonalada dela está muito linda, velho. Que coisa bonita, velho. Vamos lá, mano. Começando aqui, o reset do Yankees. Ai, mano. Calma, calma. Mano, foi maneiro. Foi forte, tá ligado? Só que, mano, tem que ser no bounce, né, velho? O Yankees, ele não marca reset feio assim, velho. Cara, mano, está muito linda essa Porsche, velho. Está, tipo, muito linda mesmo, velho. Eu não perguntei o FIREWALP mesmo. O carinha deixou aqui, humilde. Humilde, 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 humilde. Toma! Não! Ai, velho. Cara, ele tinha igualzinho, mano. Cara, o Yankees, o resetão do Yankees, é só isso, tá ligado? É só bomba, velho. Tem que ser uma bomba no golzinho, velho. Toma, velho. Clean, velho. Cleanzaço, mano. Igualzinho ele, velho. Nice. 95 por hora, quase 5 por hora no reset. Foi clean, foi clean, velho. Nossa, velho. Vamos lá que a play agora, double tap, mano. Hum, double tapzinho, mas... Mais humilde, né? Mais de boa, fazer. Hum, doublezinho daqui, ó. Ó. Nossa, olha o ângulo. Ai, quase. Meu Deus, estou me empolgando aqui com a Porsche. Uhum, uhum, uhum. Não bom? Toma, velho. Que clean, velho. Mano, esse carro é muito gostoso no ar, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha isso. Que bomba, mano. 108 por hora. Toma, no bounce. Provadíssimo, velho. Vamos fazer um speed run aqui, velho. Vamos lá que agora é Breezy Flick, mano. É mais tranquilo, velho, eu diria. Nossa. Meu Deus. Que míssil, velho. Eu só aceito chute forte hoje, tá ligado? Só bombas, mano. Nossa, que double tap. Ai, velho. Tranquilo, tranquilo. Vai sobrar, ó. Ai, velho. Quase de novo, mano. Vamos lá. Não deu tempo naquela. Nomei outro mapinha aqui. Portinha do time laranja. Tá bonito, hein? Essa parte tá muito linda, mano. Olha, rebaixadinha, ó. Com body kit e tudo. Sabe que eu nem ia gostar dela, mano. Mas, mano, vale a pena, velho. Os 4 mil créditos que eu investi, hein. Que isso, irmão. Deve ter um cara que não vai sair da bola, velho. Nossa, velho. Ai, não. Se fosse do Angler contar, velho. Sai da bola, amigão. Não morre. O cara me amassou ali, velho. Ai, mano. Esse cara é muito chato, velho. Todo vídeo de freestyle tem isso, mano. Pera aqui. Toma aí também, ó. Para de ser bobo, velho. Toma. Foi clean. Foi clean, mano. O moleque morreu ali, velho. Olha isso, velho. Mas tá bom, tá bom. Foi um Breezy, mais de 100 por hora. Bom, mas vamos lá. Agora é um Sealing Ground Double, mano. Vamos no Sealing Jean. Eu acho que é mais de boa fazer, hein. Ó. Você vem no teto aqui, ó. Toma no chão e... Toma. Camufas e de novo, velho. Esse vídeo aqui é para convencer vocês que o pai tá bom no freestyle, velho. Então, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chamou no teto, ó. Vem aqui, ó. Toma. E aqui é... Caixa. Bora. Essa play é muito apelando a fazer na ranked, velho. Você chuta no chão, assim. Até o cara processar o que você tá fazendo, tá ligado? Vai ser tarde demais, velho. É muito apelando, velho. Aí, pra quem não sabe, essa explosão de gol ali, linda, mano. É do passe também, velho. É do nível 70, se eu não me engano, velho. Vamos lá, vamos lá, mano. Erdible Bump, velho. Eita, vamos esperar o goleiro. Tem que tomar um Bump, tá ligado? Ai, quase, mano. Vamos tentar, mano. Será que dá certo mesmo, velho? Um Erdible Reset Bump, velho. Só pra dar uma enfeitada no Erdible Bump padrão? O povo se deixa é God. Se deixa é humilde, velho. Ah, Erdible Bump, velho, não. Nice, nice. E agora, hein? Toma, velho. Nice. Você é louco, mano. Enfeitou um Erdible Bump, mano. Com Reset. Olha, olha. Pegou o Reset, caçou o cara. Toma, velho. Consegui deixar a play, que já era a pelona mais a pelona ainda, tá ligado? Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Agora é um Ceiling Must, velho. Mas eu queria tentar fazer um Forte, tá ligado? Não qualquer um, mano. No Bounce, pá, tá ligado? Vamos lá, velho. Só um Ceilingzinho, ó. Vem aqui, ó. Mano, não é isso a play, velho. Calma. Não é exatamente isso a play, velho. Tá ligado? Não vou contar, mas fica de brinde. Esse cara tá com ziz de ping, velho. É tudo? Será? Ah, mano. Pô, mas daí é complicado gravar um vídeo, né, velho? Sapinho Maneiro. Vamos lá, Sapinho Maneiro. Vê se tu é maneiro mesmo, velho. Ô, Sapinho Maneiro, velho. Isso não tá sendo maneiro, não, velho. Não, Sapinho Maneiro. Sai da bola, Sapinho Maneiro. Sai da bola, mano. Toma. Que lapado esse Must, velho. Foi pro chão ainda, velho. Ah, mano. Eu queria no Bounce, velho. Mas, mano, foi bonito, velho. Tá preula, velho. Mano, não é possível, velho. Que Must foi esse, velho? Ó, esse foi bonito, velho. Esse foi bonito, velho. Que isso, velho? Como que é isso, mano? Gê, Silly Must, vamos de next. Agora, Cuxer Pinch, mano. Cuxer Pinch no Bounce. É que vai de primeira, velho, hein? Vai, bolinha. Vai, 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 vai. Nice, velho. Segunda tentativa. Pinchzum. Cê louco, mano. Não, aqui é... Mano, rei dos Cuxer Pinch, velho. Sem sombra de dúvida, mano. Pinch é comigo. E o cara que tá aqui, tô, velho. Valeu. Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Reset Must do Boltap. Mano, não é difícil... Meu Deus do céu, velho. Não é possível que só tem cara dando a vida hoje, velho. Calmou, calmou, calmou. Não era isso que eu queria fazer, tá ligado? Mas, mano... Só improvisei ali mesmo, velho. Olha ali. Caraca, mano. O pior é que você dá pra fazer uma play com isso mesmo, velho. Qual seria o nome dessa play? Deixa aí nos comentários, mano. Meu Deus do céu! Vou fazer um fake aqui, ó. Com licença, amigo. Ai, velho. Toma, velho. Que clean, velho. Que clean, mano. Nossa, foi muito forte, velho. Olha o Must. Toma, que delícia, velho. Vai ser muito satisfatório, velho. Quando encaixa a play assim perfeitamente, tá ligado? É muito gostoso, velho. Vamos lá, mano. Agora é uma play parecida. Só que um pouquinho mais difícil. Cross Map Ceiling Must Double Tap, mano. Nossa, quase, velho. Daqui é play do canal, velho. Setup clean, hein? Setup clean. Ai, não, velho. Mano, agora o Must entra direto. Quando eu queria fazer direto, eu não entrava, né, mano? Ué, é muito engraçado esse jogo, velho. Toma, velho. Mano. Nossa, que ângulo, velho. Olha isso. Toma, velho. Nossa, que clean. Bora, hein? Vamos lá, mano. Agora é um double reset, velho. Hum, começando a apimentar as coisas, hein? O cara não sai da bola, velho. Eita. Que isso? Que isso, jogo? Toma, velho. Nossa, você é louco. Meu Deus, eu batalhei por esse, velho. Primeiro eu tive que pular cedo pra o cara não me bater. Segundo, de alguma maneira, fazer um segundo reset ali sem cair no chão, velho. Meu Deus do céu, velho. E o cara foi embora. Vamos lá, vamos lá, mano. Agora é ground pinch. Mais de 120 por hora, mano. Porque se fosse menos que isso, seria muito Nutelinha, tá ligado? Uhum, uhum, uhum. Ai, será que foi? De primeira? Ai, 118, velho. Por dois, eu não fosse de primeira, velho. Que milivro. Nossa, mano, porque essa daqui vai ser difícil, hein, velho. Com licença, meu amigo. Vou levar essa bola aqui pro teto. Nossa. Mano, 147. 161, velho. Meu Deus. Mano, essa Porsche é insana pro freestyle, velho. Meu Deus do céu, velho. Que forte, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Agora, ceiling pinch double tap, mano. Eita. Não vai ser fácil ver essa daqui, velho. Nossa. Toma. Não. Quase, velho. Toma. Nice, velho. Meu Deus. Caramba, como que você entrou, velho? Meu Deus. Meu Deus, que ângulo. Nossa, eu não botava fé, velho. Eu não botava fé nisso, velho. Sei lá. É isso, mano. GG, velho. Bora. Vamos lá, vamos lá, mano. Agora, sidewall, mano. Última playzinha. Será que vai de primeira? Pega a visão. Nossa, fazer de primeira ia ser lindo, velho. Calma, é de segunda, então, velho. Nossa, ia ter bounce, velho. Calma, tem que ser sem bounce, velho, pelo menos, velho. Meu Deus. Ai, mano. Ele pega, velho. Nossa. Ai, mano. Vamos lá, mano. Vamos lá, velho. Bora que só falta sidewall agora, velho. Meu Deus do céu. Tô preso nessa play, velho. A bola tá de birra comigo, velho. Ai, mano. Sai da bola, velho. Sai da bola, animal de teta. Não, velho. Mas não é possível, velho. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Mano. Que isso, velho. Que lindo. Cara... Mano, chega, velho. EG, mano. Meu Deus, não aguento. Mano, eu tô literalmente mais de meia hora preso nessa play, velho. Só com a bola batendo a trave, mano. Meu Deus do céu, velho. Nossa, finalmente marquei, velho. Que golaço, velho. Mas enfim, mano. Cê é louco? Ô, GG, mano. Deu pra zerar as plays. Mano, foi tudo só golaço. Tô feliz com o meu desempenho de hoje, tá ligado? Não é sempre que eu trago um vídeo de infestyle, tá ligado? Mas literalmente a cada vídeo de infestyle dá pra perceber como eu tô, tipo, aos poucos melhorando e ficando mais consistente. E, mano, cê é louco, velho. Mano, essa Porsche tonada tá uma perfeição, velho. Mano, eu não sabia que eu ia gostar tanto da Porsche assim, velho, tá ligado? Tipo, a primeira versão dela não me surpreendeu muito. Eu pensei que a segunda aqui não ia ser muita coisa também, tá ligado? Quando eu vi ela aqui no passe, velho, eu pensei que, ah, mano, sei lá, velho. Ela tá meio... Ia tá meio básica, tá ligado? Tipo, 2-0 folha aqui, o bagulho todo torto, tá ligado? Tipo, sei lá, mas, mano, jogando com ela, mano, é outra coisa, velho. Cê tá maluco, eu amei ela, velho. Sinceramente, na minha opinião, esse daqui é o novo carro mais lindo do jogo, velho. Sim, mesmo, velho, velho. Cara, esse carro tá muito lindo, velho. Escapamentuzão ali atrás também. Olha que coisa linda, mano. Ai, mano, cê sabe que esses carrinhos acentunadinhos assim ganham o meu coração, né, velho? Tem esse, o McE, o Silvia, mano. Esses carros ganham o meu coração toda vez que eles brotam, tá ligado? Mas é, mano, eu acho que esse daqui supera o McE e o Silvia, que era o top 1 e o top 2, velho. Acho que agora o Silvia top 2 e o McE top 3 e esse daqui top 1, velho. Cê é louco, mano. De gameplay, mano, cara, eu já dei 7,5 pra primeira Porsche no tryhard, mano, pra freestyle. Ainda mais essa segunda versão aqui. Mano, eu vou dar 9,5, velho. Esse carro é muito clean pra freestyle, velho. Literalmente, a única coisa que eu não sei fazer muito bem com ela é flick. Mas de resto, mano, esse carro é perfeito pra freestyle, velho. É muito gostoso de jogar, velho. Encaixou muito bem, tá ligado? Aprovadíssimo. Provavelmente eu vou ver a main esse carro aqui por um tempinho, porque, mano, tá muito gostosinho de jogar. E é isso, rapaziada, tamo junto pra assistir, afinal, tô hypado pra jogar essa Porsche. E é isso, rapaziada. Lembra só uma última coisa. Não esquece do seu código, foi no seu canal hoje, caso você decida comprar, porque isso vai estar me ajudando muito. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou aí. Fui. 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 Fui.